A história é inacreditável. A única pessoa que tem alguma pista do meu filho é as suas mães. A briga é pela paternidade. O Patito é meu filho. Não tem nenhuma prova consistente do que está dizendo. Então eu acho que a gente tem que fazer um exame de DNA para a gente poder confirmar. Mas uma pergunta não quer calar. Quem são os pais do Patito? É a última semana de As Sondas Não Vão ao Céu. Hoje, 4 da tarde, no SBT. A história é inacreditável. A única pessoa que tem alguma pista do meu filho é as suas mães. É a última semana de As Sondas Não Vão ao Céu. Hoje, 4 da tarde, no SBT. A única pessoa que tem alguma pista do meu filho é as suas mães.